Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais aquele vídeozão top pra vocês. Eu separei 10 tênis que estão fazendo um grande sucesso nesse ano de 2020. Não só no ano de 2020, porque tem alguns modelos que são mais antigos, mas nos dias de hoje continua fazendo um grande sucesso também. E eu vou pedir pra vocês deixar nos comentários no final desse vídeo qual desses modelos você tem ou qual você deseja comprar, certo? Então assista até o final e no final você vai deixar aqui nos comentários. E também fortalecendo o like, que é muito importante pro YouTube saber que vocês estão curtindo o vídeo. E se você é novo, eu convido você pra se inscrever. Você vai curtir demais o conteúdo. Se você curte tênis, se inscreva no canal. Então já vamos começar falando aqui sobre o Nike Armex 97. Esse modelo aqui fez um grande sucesso desde o seu lançamento e continua fazendo um grande sucesso nesse ano de 2020. Esse modelo aqui tem uma paleta muito grande de cores. Além disso, galera, também tem colaborações. É um modelo muito diferenciado. A maioria das cores do Nike Armex 97 conta com as suas três linhas aí refletíveis. Porém, galera, não são todas as cores. Era uma dúvida do pessoal. Recentemente eu trouxe uma cor aqui pro canal que não tinha nenhuma parte refletível, certo? Esse modelo tá na faixa dos R$ 599,90. Tem no site oficial da Nike. Em outras lojas também, certo? Vou deixar também aqui na descrição pra vocês. Então o primeiro tênis que eu separei pra vocês fica aí o Nike Armex 97. Foi lançado no final do ano de 2019. Mizuno Wave Proficy 9. O Pro 9. Sucesso demais. Na minha opinião, eu curti, galera. Aparentemente, questão de conforto. Nota mil. Qual é a cor do Pro 9 também que você mais curte, certo? Deixa aqui nos comentários. Esse modelo, galera, o valor é um pouco elevado. Tá na faixa dos R$ 1.300. Um pouco não. Nos dias que a gente vive é muito elevado. Porém, é um tênis muito confortável. Então quem tem condições, vale muito a pena aí comprar o Proficy 9. Tem várias cores. Tem preto, tem vinho, tem azul. Eu vou trazer pra vocês outras cores. Vou mostrar também como fica no pé. Então esse é mais um modelo que eu separei pra vocês. Tá fazendo um grande sucesso no ano de 2020. Mizuno Wave Proficy 9, o Pro 9. Outro modelo sucesso no ano de 2020. Lançado no ano passado de 2019. Fleck 365 da marca Oakley, galera. Um modelo muito diferenciado. Muito resistente. Contei com couro no book. O solado emborrachado também muito resistente. O forte desse tênis é a resistência e a qualidade, certo? Eu já trouxe aqui pro canal algumas cores limitadas, edições especiais, cores tradicionais. Então se você curte a Fleck 365, dá uma olhada aqui no canal que tem várias cores. Esse modelo tá na faixa dos R$ 599,90. Vale muito a pena. Na minha opinião, eu curto demais a Fleck 365. Então não poderia faltar em nossa lista. E grande sucesso no ano de 2020, certo? Então fica pra vocês, Fleck 365 da marca Oakley. Outro modelo que tá fazendo um grande sucesso da marca Nike. Night Shocks TL. O famoso 12 molas, galera. Não poderia faltar em nossa lista. É um dos modelos mais pedidos aqui no canal. Inclusive já trouxe algumas cores pra vocês. Então se você é novo e nunca viu, dê uma olhada. Já trouxe o do Neymar, já trouxe o todo preto. Fiz um vídeo falando das colaborações. Infelizmente, galera, somente fora do Brasil. Já saiu no site da Nike duas vezes. Porém acabou muito rápido, certo? Esse modelo é um dos mais pedidos aqui no canal. Por isso não poderia faltar nessa lista também. Então fica pra vocês aí o Nike Shocks TL. O famoso 12 molas. Já aproveitando também da linha Shocks. Nike Shocks R4, galera. Também relançado no ano de 2019. Veio várias cores. Desde o relançamento, eles fizeram várias cores. Colaborações. Esse modelo tá na faixa dos 599,90. Na minha opinião, eu curti demais esses 4 molas. Também não poderia faltar em nossa lista. Esse modelo muito pedido aqui no canal. Nike Shocks R4. Outro modelo sucesso em 2020. Nike Vapor Max 360. Eu falo muito desse tênis aqui no canal. Eu curti demais. Conta aí com o cabedal do Armex 360. Com o sistema de amortecimento do Vapor Max. Esse modelo ficou muito lindo. Tem várias cores também. Porém, o valor também é um pouco mais elevado. Tá na faixa dos mil reais. Mas na promoção, no site da Nike, eu já vi aí por 550, certo? Então esse modelo em questão de aparência, estética. Muito, mas muito lindo. Em questão de conforto também. Conta com a tecnologia Vapor Max. É uma das melhores tecnologias aí da marca Nike, certo? Então também não poderia faltar em nossa lista. O Nike Vapor Max 360. Outro modelo sucesso da marca Mizuno. Mizuno Profs Wave Knit. Já trouxe duas cores pra vocês aqui no canal. Em breve, eu vou trazer a nova cor. Que é no tom de vermelho, alaranjado. Show de bola também. Esse modelo, galera, conta com o cabedal em Knit. Ele é todo em malha. É um modelo muito diferenciado. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo. Eu fiz aqui no canal do preto e do branco. Tá muito top. Esse modelo, galera, é muito parecido com o Mizuno Lamborghini. O Tenji número 4. Que foi descontinuado. O que muda é que ele não tem o velcro. Eu sempre falo pra vocês aqui do canal desse modelo. Ficou show de bola demais. Porém, é muito salgado o valor. R$ 1.500, R$ 1.499 na maioria das lojas, certo? Mas não poderia faltar em nossa lista. Além do valor ser um pouco mais alto. Tá fazendo um grande sucesso. Então, fica pra vocês, galera. Mizuno Prophecy Wave Knit. Outro modelo de sucesso em 2020. Desde o seu lançamento. Do seu relançamento. Nike Admex 95. Um dos modelos mais pedidos da marca Nike. Também aqui no canal. Esse modelo aqui é show de bola. Eu curto demais. Mas esse modelo varia muito de preço também. Mas tá na faixa dos R$ 600. Conta com várias, mas várias cores. Também tem várias colaborações. Edições limitadas. Modelo show de bola demais. Inclusive, se você curte o Admex 95. Tem bastante review aqui no canal. Eu curto demais. É um modelo mais robusto, certo? Em questão de conforto. Eu não vou falar que é igual o Vapormax. Mas é um modelo muito bonito na minha opinião. Então, também não poderia faltar em nossa lista. O Nike Admex 95. Outro modelo aqui. Sucesso em 2020. Half-Track Low da marca Oakley, galera. Já trouxe pra vocês várias cores. Pra quem acompanha o canal sabe. Já trouxe as cores tradicionais. Edições limitadas. É a edição skin, galera. Uma edição muito top. Inspirada em peles de animais. Trouxe pra vocês a preta. Que é a pele de cobra. A cinza, que é a pele de elefante. E a beige, que é a pele de tigre. Um modelo muito diferenciado. Inclusive, se vocês quiserem comprar com desconto. Qualquer modelo da marca Oakley. Eu vou deixar aqui na descrição. O site da Roger Tennis. Junto com o cupom, galera. Que você ganha 10%. Então, esse modelo tá R$ 600. Fica aí por R$ 540. 10% em qualquer modelo lá da marca Oakley, certo? Então, esse modelo aqui tá fazendo um grande sucesso. Desde o lançamento. Em 2020 tá arrebentando. Tem uma nova cor também. A cor branca. Bem diferenciado. Vou trazer pra vocês. Que eu ainda não trouxe. Mostrar também como fica no pé. Então, esse modelinho. Não poderia faltar em nossa lista. Half-Track Low da marca Oakley. Outro modelo aqui. Desde o relançamento. Grande sucesso. Nike Air Max T-Windy. Número 4. Inclusive, galera. Eu trouxe pra vocês o todo preto. Na minha opinião. Um dos modelos mais bonitos aí. Da marca Nike. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Esse modelo. Desde quando foi relançado. Vieram várias cores diferentes. Vou trazer mais cores pra vocês aqui no canal. Então, esse modelo é muito pedido. Não poderia faltar nessa lista também. Então, fica aí pra vocês. O Nike Air Max T-Windy. Número 4. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários. Qual foi o tênis que faltou nessa lista. Que eu vou fazer outras partes pra vocês também. Certo? Então, é isso. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Fica com Deus. É nóis.